Quando falamos sobre obras literárias brasileiras, a primeira coisa que vem na nossa mente são aquelas obras que se passam ali em 1800 e 1900, feitas por artistas famosos, como por exemplo Raquel de Queiroz ou Machado de Assis. Só que essas obras sempre tratam o mesmo contexto, uma história de um casal que ou às vezes é uma escrava que se apaixonou por um dono de fazenda, ou uma moça da periferia que se apaixonou por aquele cara ali que é metido a malandrão. Sempre aquela mesma coisa, uma pessoa pobre que se apaixonou por uma pessoa rica. E não vai fugindo muito desse contexto. E isso é uma das coisas que não me fazem muito se interessar pela literatura brasileira, porque basicamente só se tratam de romance. Lembrando que romance necessariamente não são só histórias de amor. O romance em si é uma história que é muito longa, que pode durar um livro todo ou até mais de um livro, dois, três, vai depender do tamanho da história. Porém sempre tem aquele conteúdo ali de casal e tal, sempre tem essa coisa. Eu já li alguns livros, mas eu admito pra vocês que não foi por vontade própria, foi porque tive que fazer algum trabalho da faculdade e eu precisava ler uma dessas obras. Isso que basicamente torna um pouco, na minha visão, a literatura brasileira como uma literatura muito que genérica e um pouco saturada. Porque, cara, sempre é a mesma coisa. Claro que eu sei que atualmente surgiram novos autores que trouxeram mais obras com temática mais moderna, saindo daquela época de 1800, 1900. Só que a qualidade, sei lá, na minha opinião não é muito boa. Porém, né, tem autores que se destacam, como por exemplo o Maurício de Souza, né, com a turma da Mônica. Que ele trouxe, né, quadrinhos voltados pro público infantil, que traz várias histórias variadas. Muitas vezes introduzindo a cultura brasileira e outras vezes tendo histórias originais sem precisar ter todo aquele lance de referência. Uma coisa que eu sempre vejo em obras brasileiras é porque ela sempre tem que trazer aquela referência. Nossa, olha, tá se passando no Brasil, olham, vejam, tá se passando no Brasil. Quem já leu percebe isso. E eu sei, não é só no Brasil que tem isso. Por exemplo, nos filmes e obras americanas também eles deixam muito clara aquela cultura daquele lugar. Porém, rapaziada, surgiu uma obra em 2020 que ela foge muito da curva. Que eu tô falando de Sense Life. E Sense Life tá sendo feita por um rapaz chamado Caio Ulysses. Que é uma obra que ela é brasileira, porém, cara, ela não se trata de um romance. Ela é um mangá, né, no estilo ocidental, né, que você lê da esquerda pra direita. Só que, cara, ela traz um universo totalmente diferente sem ficar metendo aquelas referências. E por isso que nesse vídeo eu vou estar resumindo o primeiro capítulo dessa obra. E depois eu vou estar falando a minha opinião sobre o que eu achei de Sense Life. Mas é claro, não se esquece de deixar seu like, deixa sua inscrição, o seu comentário aqui embaixo. E bora pro vídeo. O primeiro capítulo começa com o Noah, que é um dos protagonistas, acordando e refletindo sobre a vida. Porque o Noah, ele é o tipo daquele personagem que ele é muito depressivo. E basicamente ele não sabe qual o sentido da vida dele. Até que ele se levanta e vai na rua comprar algo. Até que ele se depara na rua com um maluco jogado no meio do lixo. O Noah, a princípio, ele acaba ignorando. Só que por algum motivo ele acaba ficando com pena do cara. E acaba levando ele pra sua casa. Nisso ele espera esse cara acordar. E quando o cara acorda, o cara tá brocado de fome. E o Noah, né, dá um cheeseburger pra esse cara comer. Quando esse cara, ele se acorda, ele se apresenta pra um Caleb. Porque pra mim, o Caleb, ele é o protagonista principal desse mangá. Aí, cara, é muito engraçada a pergunta que o Caleb faz assim que se acorda. Simplesmente ele pergunta pro Noah se ele comeu, você sabe bem o quê. Aí o Noah disse que não, que só trouxe ele pra casa dele por pena mesmo. Aí o Noah acaba perguntando por que é que o Caleb se entope, né, de drogas, bebidas, essas paradas. E o Caleb fala que porque ele gosta. Aí o Noah fala que não vê sentido naquilo e que tava buscando um sentido pra alguma coisa que ele fazia. Até que o Caleb, né, decide ajudar o Noah a trazer um sentido pra vida dele, né. Até porque o Noah, né, ajudou o Caleb que tava jogado ali no lixo. E quando do nada, um cara que conhecia o Caleb acaba invadindo a casa. E o Caleb, né, fica feliz, né, pois era um conhecido dele. Só que esse cara recebe o Caleb dando um socão na cara dele. E o Caleb fica se perguntando por que é que aquele cara tinha feito isso. E o cara fala, né, que não era nada pessoal. Mas o Caleb tava valendo 15 milhões de reais. Alguém tinha colocado esse preço pela cabeça dele. Aí o Caleb fica sem entender. Porque, assim, o Caleb era um delinquente, mas não ao ponto de valer 15 milhões de reais. E nisso, simplesmente, esses caras amarram o Caleb e falam que vão matar ele, né. Até porque esse preço vale tanto pro Caleb vivo ou morto. Aí até que o Caleb, né, faz o seu último pedido. Que ele pede, né, pro cara dar um cigarro pra ele. E o cara, né, porque é o último pedido dele, dá esse cigarro pro Caleb. E o Caleb, né, acaba engolindo o cigarro. E é aqui que vem o ponto principal desse mangá. Ele tem superpoderes. Só que, diferente de obras genéricas que vocês verem por aí, o sistema de poderes desse mangá, cara, é muito incrível. Eu lembro até um pouco Jujutsu Kaisen Jojo nessa questão de variedade. Porque os poderes, eles são bem específicos e bem criativos. Não é aquela coisinha lá, esse aqui solta fogo, esse aqui solta água, esse aqui manipula não sei o que. Não. São poderes bem variados. Basicamente, a habilidade do Caleb é ele deixar as pessoas com os efeitos das drogas que ele usa. Por exemplo, quando ele bebe uma cachaça, em vez de ele ficar tonto, quem fica tonto é a pessoa que tá em volta dele. E ele consegue controlar quem fica drogado ou não. E nisso, ele acaba deixando os caras tudo na nóia, né. E acaba conseguindo sair daquela situação. Até que, do nada, chega outro cara, invade a casa do Noah e teleporta o Caleb e o Noah pra no meio da cidade. E esse cara tá ali pelo mesmo objetivo. Ele quer ganhar os 15 milhões. E nisso, começam a luta dele com o Caleb. Só que, esse cara tem uma habilidade meio roubada, que é basicamente o teletransporte. Tanto ele pode se tratar de transportar, como também tratar de transportar outras coisas. E nisso, ele joga um carro pra cima do Caleb. Só que o Caleb acaba desviando. E nisso, eles começam a lutar. Só que, como o Caleb, cara, ele não é um protagonista qualquer, ele não tem aquelas paradas de ser bonzinho. Mano, ele saca um soco inglês e taca na cara do maluco. Como ele tava com o efeito da droga passada, ele tava usando também essas habilidades nesse cara. Tava criando meio que umas ilusões. Porque a maioria das habilidades que o Caleb usa é ilusões. Aí, nisso, ele consegue dar um soco na cara desse maluco. E esse maluco fica puto. Puto. Mano, ele simplesmente, cara, ele pega um prédio, sim, um prédio, e joga em cima do Caleb e do Noah. Aí que agora que aparece a habilidade do Noah. O Noah, ele tem uma espingarda automática. Quando eu falo automática, não é porque ela é que nem uma metralhadora, não. É que basicamente ela tem vida própria. E a habilidade do Noah é simplesmente, com essa espingarda, ele fica praticamente mortal. Porque quando ele entra numa situação de vida ou morte, essa espingarda não deixa o Noah morrer. Se o Noah pula de um prédio, essa espingarda vai lá e tira ele daquela situação. Se o Noah tenta dar um tiro na própria cabeça com outra arma, essa espingarda impede. Porque ela praticamente deixa o Noah imortal. Uma coisa que eu acho interessante é porque tem muitas obras que utilizam personagens imortais pra abusar das lutas. Só que com o Noah, eles foram mais criativos. Porque, tipo, o Noah é praticamente imortal. Só que ele não é imortal porque ele é um ser indestrutível, não é. Porque simplesmente a espingarda, de alguma maneira sobrenatural, nunca vai deixar o Noah morrer. E o Noah só vai morrer no momento que ele conseguir o objetivo pra vida dele. Enquanto ele não tiver, a espingarda não deixa morrer. Porque, basicamente, nesse universo, existe o lance de tributos. Mais na frente, introduzido outro tipo de poder. Só que eu não vou comentar sobre o que ele saiu no último capítulo. E eu quero que vocês dêem uma força pro cara, né, que tá fazendo. E leiam os outros. Só vou resolver o primeiro. Mas, basicamente, o tributo funciona assim. Quando a pessoa muito querida sua, ela vai de arrasta pra cima. O desejo dessa pessoa passa pra você. Por exemplo, uma pessoa que tinha muito sonho de voar. Então, essa habilidade passa pra você. Você tem o poder de voar. O que torna engraçado que, mano, Kim era a pessoa que o Caleb gostava tanto pra ter uma habilidade que deixa as outras pessoas drogadas. Isso aí é uma coisa que, se você parar pra pensar, é estranho e engraçado ao mesmo tempo. Mas, basicamente, alguém falou pro Noah, né, que queria que ele criasse um sentido pra vida e que ele aproveitasse. Só que, como o Noah sempre foi um cara depressivo, ele meio que não conseguiu arranjar esse rumo pra vida. E a habilidade dele surgiu como uma espingarda que não deixa ele morrer. Então, ele só vai conseguir morrer no momento que ele conseguir um objetivo pra vida dele. E, nisso, a espingarda do Noah vem e consegue matar esse cara que tava enchendo o saco do Caleb. E, nisso, acaba o primeiro capítulo, né, eles voltando pra casa. E, bom, o que foi que eu achei de Sense Life? Cara, da minha humilde opinião, eu achei uma obra maravilhosa. Se pá, talvez algum dia, eu acho que não vai demorar muito, Sense Life consiga uma animação. Como, por exemplo, Scott Pilgrim, né, recentemente ele conseguiu uma animação japonesa, sendo que ele é uma obra canadense. E, Sense Life, né, não impede nada, né, de uma obra brasileira ter licença pra ser animada no Japão. Só que o problema é que Sense Life, atualmente, ele só tem 10 capítulos. E essa obra começou em 2020, então o desenvolvimento dela é um pouco lento. Até porque, né, mano, estamos falando do Brasil, ela é uma obra independente. Ela não tá tendo apoio de uma empresa grande, com várias pessoas trabalhando nela, não. É só um cara. É um cara que tá fazendo, tá desenhando e tá criando a história. E, cara, vale muito a pena você ler. Você vai encontrar nesses sites pra ler e tal. Eu ouvi dizer, mas não posso confirmar essa informação pra vocês. Mas parece que Sense Life, ele vai ganhar um primeiro volume, né? Tendo esses 10 primeiros capítulos que foram lançados. E, cara, mais na frente vai aparecer personagens mais legais e engraçados. O interessante de Sense Life é que ele lembra um pouco esses shounens atuais. Ele tem uma pegada de Soul Eater, porque o traço dessa obra lembra muito Soul Eater. Lembra muito Tienção Man, porque o Kaleb, cara, ele é parecido com o Denji. Só que, tipo, ele é um Denji bem mais da Deep Web, mano. Porque o Kaleb, o bicho é porra louco. Uma coisa que eu gosto bastante de Sense Life é que ele tem aquela essência brasileira, tá ligado? Você consegue imaginar aquilo ali de um brasileiro. Porque no Japão tem esses personagens que são mais bad boys. Só que, claro, como no Japão é uma cultura, assim, que é muito mais de um respeito, mais da honra. É difícil ter aquele personagem, assim, que se encaixa com aquele contexto bad boy brasileiro. Já o Kaleb, ele consegue. Porque você consegue imaginar algum cara, assim, que você conhece que tem essa personalidade de ser vida louca, tá ligado? De ir pra festa, de meter o louco, essas coisas. Porque, basicamente, essa é a personalidade do Kaleb. E uma coisa engraçada é que o Kaleb fica puto com a foto de perfil, né? Que colocaram o preço pela cabeça dele. Porque é simplesmente da época que ele era nerd. E Nestor ainda não explicou como é que um nerd virou o cara que é o Kaleb. Porque, cara, é muito diferente, tá ligado? O maluco era um nerd estudioso e acabou virando um delinquente que usa droga. E é interessante saber por que fica esse mistério. Porque todo capítulo, assim, que eu tava lendo, eu sempre tentava pensar. Nossa, por que o Kaleb ficou assim e tal? É muito interessante. E mais na frente aparece a Delete. Ela tem um plot que eu não vou falar aqui o que é. Porque é spoiler, né? É uma coisa que é explicada no capítulo 10. Mas é bem interessante que o autor, né? Meio que usou essa personagem aí como uma porta pra surgir vários tipos de poderes nessa obra. Não vou falar muito sobre o que é, porque no capítulo 10 é explicado. Mas eu achei bem interessante. O legal dessa personagem também, né? É que ela representa aquela... Ela representa bem a mulher brasileira. Se é que vocês estão me entendendo, assim. O autor caprichou bem nos traços dela. É uma coisa que eu gostei bastante. Tem outra personagem feminina que surge lá que ela lembra bastante. A Rimeno, de Jensen Man. Ela também tem esse lance de ser uma mulher adulta. Que é líder de uma organização. Só que ela é bem responsável. Lembrou bastante a Rimeno. Porque mais na frente o Caleb, ele começa a trabalhar com os caras, né? Que é meio que do governo, que controla esse lance de pessoas com poderes. Porque não é só poucas pessoas. Várias pessoas estão surgindo com esses poderes. E uma coisa interessante que na obra é falado. Que não é só pessoas especiais. Qualquer pessoa pode adotar esse tipo de habilidade. Basta ela ficar sabendo que se ela perder um ente querido. Ela vai conseguir esses poderes. E bom, né? Estamos falando do Brasil e estamos falando de humanos, né? E vocês sabem que se a galera souber dessa informação. O tanto de gente que vai ter morrendo, cara. Não vai ser brincadeira. Mas bem, rapaziada. Eu gostei bastante de Sense Life. O gênero dele é sênin. Ele não é uma história voltada pro público infantil. Ele é uma história adulta. Tem gore. Tem conteúdo sexual. Tem conteúdo de drogas. Até porque a habilidade do protagonista envolve droga. Então não é uma história pra crianças. Eu gostei bastante de desenvolvimento. As lutas são bem feitas. Dá pra você entender bem direitinho. O traço também eu achei muito interessante. Porque ele não é um traço genérico. Ele é um traço único. E cara, eu quero muito que essa obra siga em frente, mano. Porque ela tem muito potencial. Ela dá aquele gostinho de você querer ler mais. Não tô dizendo isso porque é uma obra brasileira e tal. Tem que apoiar e tal. É porque, cara, ela realmente é boa. Eu também tava dando uma pesquisada. Eu vi que o cara, ele também tem outra obra lá. Só que eu me esqueci o nome. Mas parece que das obras dele que as que destacou mais, né? Foi Sense Life. A outra ficou um pouco confuscada. Mas cara, se você não lê o Sense Life, vale muito a pena ler, cara. É muito bom essa obra. E mano, e olha que isso é um cara que eu nem gosto muito de ler mangá, tá ligado? Na época, quando eu comecei a ler Sense Life, já tinha oito capítulos. E quando eu me preparei agora pra fazer esse vídeo, eu vi que já tinha lançado mais dois. Que o nove e o dez. E como eu falei no começo do vídeo, né? Que as obras brasileiras tem muito esse lance de ficar metendo referência ao Brasil e tal. Não sei o que, não sei o que. Sense Life não tem isso. Sense Life você pode muito bem pegar essa obra, as escuras pra ler. E você não vai perceber que é um mangá feito pelo Brasil. Porque, cara, ele não tem lance de ficar referenciando. Ah, olha isso aqui se passa no Brasil. Olha, isso aqui. Ele não tem esse lance de ficar tacando referência na sua cara, assim, pra deixar claro que se passa naquele lugar. Não. Você pode muito bem achar que as histórias se passam nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá. Em qualquer parte do mundo. Porque ele não tem esse lance de ficar mostrando a cultura daquele lugar, tá ligado? Eu acho que é uma coisa bem interessante. Posso ser que Sense Life introduza isso, com o decorrer dos capítulos, né? Mas até agora eu não vi esse lance de ficar metendo referência. É uma coisa que eu achei muito positiva. Porque assim fica muito fácil qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, se identificar com a história. E, novamente, como eu falei, né? Sense Life, ele traz um próprio universo. Ele não traz aquele lance de se passar em uma época. De trazer um universo ali com temática do Brasil. Tipo, ele tem o próprio mundo dele. Uma coisa que eu achei bastante interessante. E isso é bom em obras. Porque deixa o autor muito livre. Ele fazer o que ele quiser na obra dele, tá ligado? Porque ele não precisa ficar preso àquela referência que ele criou, tá ligado? Uma coisa que eu achei bem interessante. Mas, galera, de resto é isso. Recomendo muito vocês lerem essa obra. Comenta aqui embaixo se você já leu ou não. Mas deixa aqui sua opinião sobre esse vídeo. É isso. Não se esquece de deixar seu like. Deixe seu comentário. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.